Podcast Paulinas, conectado com você. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Aqui você encontra uma dica de leitura que poderá ser a sua próxima leitura. Viver sem pressa, o desafio de administrar sua ansiedade. É escrito pelo autor Carlos Afonso Schmidt, publicado pela Paulinas Editora. Disponível também em e-book. O autor, como terapeuta holístico, convive diariamente em seu trabalho com pessoas ansiosas e estressadas. Elas o procuram em suas aflições e ele se torna aprendiz das dores alheias. Assim, constata que muitas vezes também ele foi ansioso e estressado. E o nervosismo acompanha sua ansiedade, o deixando inquieto consigo próprio e deselegante com os outros. Hoje ele se considera um homem mais calmo e centrado. Vive seu dia a dia como se fosse uma grande dádiva, única e imperdível. Para ser feliz, aprendeu muito com o sofrimento alheio e, mais ainda, com a dor que sua ansiedade lhe impunha. Por isso, decidiu escrever este livro para ajudar mais pessoas a viver sem pressa, sem tanta ansiedade. Esse é um desafio que urgentemente se impõe, não é mesmo? É questão de sobrevivência emocional e física para sanar as camufladas raivas e indisposições diante de tudo o que não flui conforme as pessoas gostariam. Saiba mais sobre esse livro no site paulinas.com.br Visite-nos e conheça nosso catálogo. Acesse nossa playlist no YouTube Paulinas Brasil e ouça lá os outros programas que já colocamos na rede. Encerramos aqui mais um Paulinas Podcast conectado com você. Esperamos por você no nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho